Nutella low carb do Sr. Tanquinho, é isso que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Ronen e peço que você fique no vídeo até o final, porque mesmo depois da receita eu vou dar algumas dicas adicionais que são importantes para o sucesso da sua receita. E antes de irmos para ela, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e fique comigo até o final. A primeira coisa que a gente vai precisar é de 200 gramas de avelãs. Geralmente a avelã que a gente compra por aí, ela tem casca, né? Essa pelezinha marrom e a gente vai ter que tirar essa casca para fazer o creme de avelã. Para isso a gente vai jogar essa avelã numa forma, vai espalhar bem ela sobre essa forno ou assadeira e vamos levar ao forno pré-aquecido a uns 200, 210 graus Celsius por uns 20 a 30 minutos. Você vai ver que a pele vai escurecer um pouco e de algumas já vai começar a soltar. E aí eu mostro para você o que a gente vai ter que fazer depois. Agora que as avelãs já ficaram no forno por cerca de 15 a 20 minutos, você pode ver aqui como ficou. Eu acho até que ficou um pouco a mais do que deveria, mas tudo bem. A gente vai ter a árdua tarefa de descascar cada uma delas. A casca já deve estar soltando naturalmente e a gente vai ter que tirar toda a casca de cada uma das avelãs. Eu vou terminar de limpar todas as avelãs e depois eu venho aqui te mostrar o que tem que fazer. Depois de descascar tudo aquilo de avelã, eu coloquei aqui elas no processador de alimentos e agora eu vou adicionar os outros ingredientes. No caso, eu tenho aqui 90 gramas ou meia xícara de adoçante xilitol. Tenho 20 gramas de cacau em pó, 100% cacau em pó. Dá cerca de 4 colheres de sopa, mais ou menos. E mais 25 gramas de óleo de coco. Aqui eu estou usando uma mistura de óleo de coco com manteiga de coco, mas você poderia utilizar só o óleo de coco. E agora a gente vai processar tudo até ter uma mistura homogênea. Como você pode ver, fazer Nutella Low Carb é aparentemente fácil, apesar de que você tem que descascar todas aquelas avelãs na mão. Mas eu vou te falar que fica bem simples, a casca se solta sozinha depois que você esquenta no forno e aí é claro que você vai perder um tempinho, mas você vai conseguir cumprir essa tarefa sem muita dificuldade. Uma dica adicional é para você torrar as suas avelãs no micro-ondas. Você pode colocá-las no micro-ondas por cerca de 5 minutos, mais ou menos. Aí você tira ela e olha se a casca já está soltando. Se não tiver, você põe por mais 5 minutos no micro-ondas e vai assim até que a casca comece a se soltar. Isso é mais seguro até para você evitar de torrar demais a sua avelã, como foi o meu caso. Eu acho que, idealmente, eu teria deixado um pouquinho menos no forno. A segunda dica é que eu falei no vídeo 25 gramas de gordura de óleo de coco com manteiga. Mas, para ela ficar ideal e mais cremosa, você deve usar 100 gramas de óleo de coco ou de manteiga de coco ou de manteiga. Porque assim ela vai ficar mais pastosa, com uma textura mais próxima à da Nutella de verdade. Bom, e a terceira dica é que você, conforme vai processando a sua Nutella low-carb, ela vai formando uma massa, você precisa, eventualmente, parar o processador, descolar a Nutella, a pasta da parede e do fundo do processador e voltar a processar. E vai se repetir esse processo algumas vezes. Então, apesar de parecer uma receita simples, ela é um pouquinho trabalhosa sim. Você vai perder um pouquinho de tempo nela, mas, no final das contas, você vai ter uma Nutella deliciosa, low-carb e sem aquele monte de química, aquele monte de açúcar, aquele monte de óleo de palma super processado, que fazem mal para você. E agora eu vou experimentar para ver se todo esse trabalho realmente valeu a pena. Nossa, ficou muito bom. Ficou com um gostinho de avelã com cacau, como já era de se esperar. Ficou bem gostoso. Lembra bem a Nutella, de verdade. Mas não é 100% igual, mas, com certeza, substitui muito bem. É uma pasta de avelãs muito gostosa e saborosa, que vai ser ótima para você passar, por exemplo, em algum pãozinho low-carb. Como esse que eu separei aqui do lado para você ver o pãozinho low-carb de micro-ondas. E também separei aquele tanquinho ali para você se inscrever no nosso canal e não perder mais nenhum vídeo. A gente se vê na próxima receita aqui do canal. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!